Este é o canal do Vovó Moleque, e hoje nós vamos falar sobre Ninjago! No tempo do Vovó! Ah, no meu tempo não existia o Ninjago não, mas existia um mestre das lutas marciais, era o Bruce Lee! De tão bom que ele era nas lutas, é como se ele fosse um ninja de verdade! Eu adorava os filmes do Bruce Lee! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de Ninjago, e eu duvido que alguém aqui vai acertar todos os 10! Quem acertar deixa nos comentários, tá pessoal? Atenção Vovó! Número 10! E vamos começar com um sujeitinho que é o guardião do Mojo Dojo, e ele mesmo se chama de Grande Seisei! Posso falar? É o Darede! Ele acredita que um dia vai se tornar o Ninja Marrom! Mas ele não leva muito jeito pra ser ninja, né pessoal? O que vocês acham? Número 9! Em 9º lugar, uma mamãe que aprendeu o Spinjitsu e descobriu que seu filho é o Ninja Verde! Muito facinho! É a Misako! Ela era casada com o Garmadon, mas separou dele quando percebeu que estava se transformando em um ninja do mal! Puxa vida! E chegou a vez de um sujeito que foi mordido por uma cobra, chamada o Grande Devorador, e se tornou do mal! Já sabem? É o Sensei Garmadon! Depois da mordida, ele foi se tornando mal aos poucos, até que ele tentou roubar as armas e foi banido pro submundo! Que malvadão! Número 7! Em 7º lugar, um sábio que adora tomar chá e atua como mentor dos ninjas! Que molezenha! É o Sensei Wu! Ele é o irmão mais novo do Garmadon e agora é o mestre de vida atual do Spinjitsu! Muito bom, Mestre Wu! Número 6! E agora um ninja misterioso que ajuda a cuidar do Ultradragão e repara o Raider Ultrasonic! Que molezenha! É a Samurai X, a Nia! Ela não é tratada de igual pra igual pelos outros ninjas e também pelo Sensei Wu, mas a Samurai X manda muito bem, né pessoal? E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do Vovó! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do Vovó Moleque crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição, eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho pra ser avisado sempre que o Vovó postar um vídeo novo! E além de encontrar o Vovó aqui no Youtube, vocês podem me enviar um e-mail no Vovó Moleque arroba gmail.com e também encontrar o Vovó nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar pra nossa programação! Número 5! Em quinto lugar, o mais forte e extremo dos ninjas, que a sua cor favorita é a laranja! Eu já sei quem é! É o ninja preto, o Cole! Ele é o cavaleiro do dragão da terra, o Rocky! E a sua arma dourada é a foice de terremotos, que faz com que surjam muitos tremores de terra! Que demais! Número 4! Chegou a vez do mais esperto dos 5 ninjas, que congela tudo por aí! Focinho demais! É o ninja branco, o Zane! Ele é o cavaleiro do dragão de gelo charge, tendo como característica ser muito calmo e tranquilo, e levar as coisas muito a sério! Número 3! Em terceiro lugar, um karitia que cresceu dentro de um ferro velho e se tornou um grande inventor! Molezinha, né? É o ninja azul, o Jay! Ele é o cavaleiro do dragão relâmpago Wisp, e tem uma grande paixão pela Nia! Que bonitinho! Número 2! Em segundo lugar, um sujeito de cabelo castanho, e que controla o fogo! Já sabem? É o ninja vermelho, Key! Ele é o cavaleiro do dragão de fogo, sendo muito poderoso e agressivo! O Kai é o último ninja encontrado por Sensei Wu! Número 1! Primeiro não só podia ser ele! Um ninja que foi salvo pelo Kai de dentro de um vulcão ativo! Isso mesmo! O Ninja Verde! Ele é o filho do Lord Garmadon e da Misako, sendo o sobrinho do Sensei Wu! Tinha que ser um dos principais personagens do Ninja Go mesmo, né? Ah, eu adorei conhecer todos os personagens do Ninja Go! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do vovó! E eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam e-mail pro vovó! O meu coração explode de felicidade! E eu vou começar hoje com ele! O Senhor das Charadas! O mito dos enigmas! É o Eduardo Soares Silva Neto, que é o meu amigão do peito! Eduardo, eu não sabia que você era tão bom em charada, meu amigão! E na sequência o Gabriel, esse meninão todo estiloso! Ele é de Manaus, no Amazonas, pessoal! Quem mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Núbia! E agora a vez do Luiz Gabriel! Ele é de Montevidio do Norte, em Goiás! Onde que você tá, Luiz Gabriel? Você tá numa casa na árvore, é isso? Depois você me conta! E pra fechar com chave de ouro, o Miguel! Esse meninão bonitão, que adora vídeos de animais! Quem mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Nana! Um abraço enorme pra todos vocês, meus amigões! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo, na tela, em amarelinho! E a sequência de salves da semana começa com um monte de charadinhas, que já é um sucesso aqui no canal do vovô! E eu vou começar com o canal Desperlife! Ele tinha perguntado na semana passada O que é o que é? Tem cabeça, mas não tem pescoço! E tem dente, mas não morde! E ninguém acertou! O próprio canal Desperlife deu a charada aqui que a resposta é o dente de alho! Muito bem, canal Desperlife! E o Eduardo Soares deixou um outro enigma aqui pra gente! Posso ser grande ou pequeno? Não sou redondo e nem quadrado! Mas pra me usarem, preciso ser quebrado! Meu Deus, o que é isso, Eduardo? Vamos ver se alguém descobre, né? E a família JJD deixou uma charadinha! O que é o que é? Dá a luz, mas não é lanterna! Não usa coroa, mas reina em casa! E quem acertou a resposta foi o YG Espíndula, que são as nossas mamães! Muito bem, pessoal! E o Gleidson Cauê tinha deixado uma das charadas que eu achei a mais difícil de todos os tempos! Ele colocou assim, maior do que Deus, mais malvado que o diabo! Os pobres têm, os ricos precisam, se você comer, você morrerá! O que que é? E ninguém acertou! E o Gleidson deu a resposta! A resposta é o nada! Nada é maior que Deus! Nada é mais malvado que o Satanás! Pobres têm nada, ricos precisam de nada! Se comermos nada, morremos! Que charada difícil, Gleidson! Eu gostei! E o Gormilunz Bum TV, na semana passada, tinha deixado aqui! O que é o que é? Corre no mato, quando chega no limpo, para! Corre no mato, e quando chega no limpo, para! Ninguém acertou! E o Gormilunz Bum respondeu! É o fogo! O fogo corre no mato, e quando chega no nada, ele para! Isso mesmo! E o Júlio César também entrou na brincadeira e deixou uma charadinha! O que que o filho do matemático fala quando quer ir no banheiro? O que o filho do matemático fala quando quer ir no banheiro? Eu não tenho a menor ideia, Júlio! Vamos ver se alguém acerta! Se ninguém falar, você responde, tá bom? E o Kids Infantil deixou uma charadinha! Ele é vermelho, apaixonado por uma coruja! E tem um amigo vacaboy! Nossa, que coisa maluca! Mas quem acertou a resposta foi o Eduardo Soares! Ele falou que é o coelho! Pessoal, tá todo mundo pedindo a turma do coelho! Acho que vai ser um dos próximos vídeos do vovô, hein? Vão ficar de olho! E o canal Love Your Channel deixou uma charadinha também! É papel, mas não é de desenhar! E o YG, espíndola acertou! É avião de papel! Muito bem! E o meu amigão do peito, o Tubinho Place, deixou aqui uma charadinha! Todo mundo acha que ele voa! Só que na verdade, ele não voa! E é de um filme bem legal! E o YG, espíndola, acertou! Ele tá acertando todas! É o Dumbo! Muito bem, YG! E o meu amigão, Eric, tinha deixado uma charadinha! O anão surfista gosta de ir pra cozinha! Por que que o anão surfista gosta de ir pra cozinha, pessoal? E o YG acertou! Ele tá demais! Porque lá tem o micro-ondas! O anãozinho gosta de surfar nas ondas pequenininhas! Eu adorei! E o YG deixou uma charadinha pra gente! Veio antes de Adão e Eva! Mas não é Deus! É puro em algumas regiões e salgado em outras! Tem cor nos desenhos animados, mas não tem cor na vida real! Que difícil o YG! E o Eduardo Soares acertou! É a água, pessoal! Muito bem! E na semana passada, o YG tinha deixado outra charadinha! É um animal marinho que tem o mesmo nome de um produto de limpeza! E é o protagonista de um desenho muito popular! E ninguém acertou, pessoal! O YG respondeu! É o Bob Esponja! Muito bem! E a sequência de salves continua com o Cauã Ravid! Pra Confederação Brasileira de Futebol! Um salve pro Davi Conceição! Outro salve pro Davi Senna, meu amigão do peito! Pra Edneide Ponds Free Fire! Pro Gabriel Galvão! Um salve pro Giancarlo Fulco! Pro Gugu Koo Pedro Júnior! Pro Isaac Vasconcelos! Pro Luca Gamer! Um salve pro Ryan Almeida, meu amigão do peito! Pro Tubinho Plays, que é o Jean, meu amigaço! E pra fechar com chave de ouro, pro Wesley08 Games! Um salve pra todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!